E como é que faz? Mori, 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 achei o macaco! Cadê? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo! E eu estava aqui matando as vaquinhas pra conseguir carne e acabei achando a lookblock que eu tinha esquecido. E eu tô pensando em fazer igual o Minecraft a série. Naquele lookblock lá que a gente abriu. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês querem que venha nesse lookblock. E também quero que vocês deixem aquele like para dar sorte para que o que vocês querem aconteça. Tanto quanto sorte, quanto azar. E agora? Que empoderado dos Defender. O que você quer que saia? Eu duvido que eles passem a meta do Minecraft a série. Mas o que você quer que saia aqui? O que eu quero que saia? É. Deixa eu pensar. Eu quero que saia um zumbi bem grande. O Bob? É. Vai ser engraçado. E eu quero matar ele também para ver o que ele dropa. É. Eu quero que venha o Bob. Então tá bom, vai. Vamos dar like para vir o Bob. Dá like para vir o Bob. Dá like, dá like. Vai, agora vamos fazer a dancinha do Bob. Bob, 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 Bo. Não, música é, amor. Ah. Canta, amigo. Eu não conheço. Bob, 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 Bob. Bob, 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 Bob. Bob, 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 Bob. Bob, 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 Bob. Eu vou abrir, amor. Céu, abre você. Um Eu tô preparado Dois Dois Três E Tipa Um é Ah, que bosta Que bosta Ah Pô, Neon Enquanto eu tava aqui Matando as coisas Eu matei um zumbi e ele dropou peixe Eu vi Seu baú comeu E ele acabou dropando quatro peixes E o baú comeu Peguei aqui do baú agora E nós vamos para lá Eu também achei aqui Mas tá de noite Eu sei Eu também achei Então eu vou dar uma roladinha aqui Eu também achei aqui Mas vai demorar dez minutos pra ficar de dia Porque acabou de ficar de noite Então Deixa eu terminar Eu também achei aqui esses slimes Porém eles não dropam a slime que a gente precisa Eles caíram de lá, ó Sim, lá de cima A única slime que eles dropam é essa azul É de comer Que essa azul a gente não dá de comer É de fazer aqueles blocos que pula Que quica Não é de comer? Não Claro que é de comer, come Opa, peraí Dá pra fazer etiqueta com essa slime E também dá pra fazer laço E também dá pra fazer esse treco aqui Mas não dá pra fazer o que a gente quer Precisa do slime de verdade Mas é de comer também, ó Ami, 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 ami Viu? Mas não enche nada, né? Não. A recruta... Pera. A recruta de Taikoordô. Katou, terminou. Ela regraçará agora a sua aldeia. Como assim? Ué, cadê a minha recruta? Não tem recruta nenhuma aqui? What? What? A Foxy Will. Será que ela é fantasma? Não sei. Eu sei que ela tá batendo em ninguém. Estranho. Tá, né? O que é aquele cara ali, né? Que cara? O que? Tem um cara perdido ali? Aham. É fantasma. Ai, meu Deus. Tá cheio. Por que você matou ele? Não matou ele, não. Ele tá aqui na frente. Ei, moço! Aqui não é seguro. Pode recrutar esse aldeão. Necessita de um nível de reputação de, pelo menos, comerciante favorito nesta aldeia para poder recrutar ele. Ah, eu tenho esse nível, esse negócio. Eu consigo recrutar ele. Recruta, então. Mas... Pra quê? Acho que foi ele que eu recrutei ele e, tipo, simplesmente ele sumiu. Ah, deve ser. Ah, tem uma bigorna aqui. Vou pegar a bigorna. Recrutou ele? Não. Por que? Você vai deixar ele aí sozinho? Ah, porque eu preciso pagar pra recrutar ele. Quanto? Sei não. Eu sei que achei um shield aqui maneiro. O que que isso faz? Amor, onde é a aldeia? Eu não sei mais. Caraca, Neia. Olha isso aqui. Eita, que picho ruim. Nem te vi. O que é isso? Achei um shield. Tem mais aqui. Vem aqui. Ah, meu Deus. Entra aqui, Neia. Ah, meu Deus. Eu também quero isso aqui. Ei. O que foi? Esse cara aqui me bateu. Você entrou aqui? Não, eu tô chegando. Pronto. Olha só. Pega esse shield. Que meu baú comeu. E aperta nele com o botão direito. Dá resistência a quatro. Ó. Quanto? Tira o shield. Vê quantos corações vai descer. Desceu quantos? 2,5. 3. Com o fogo todo? O fogo todo não desce nada. Hã? 3. Não, amor. Tá, agora segura o shield. Nossa, eu tô entendendo. Hã? Vai. Tá segurando o shield? Vou botar direito. Tô, tô. Mas zerou a resistência ali. 1, 2, 3 e vai. Aperta junto. Quanto o coração desceu? Não desce. Caraca, é muito bom, Neia. Boli. Não desce, que legal. Muito bom esse shield, né? O que é tomar leite com carne? Que delicião. A gente não precisa de maçã pra nada, não, né? Maçã? Não. É. Não. Não sei, acho que não. Não sei. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Boli. Cadê a maçã? Boli. Maçã. Ah, meu bom, comeu a maçã. Opa, mais peixe cru. Esse cara dele é do Air's Magic. Sim. Peixe. E esse mob que não anda, bugado? Pois é, eu acho ele estranho também. Mas ele tá spawnando aqui dentro, que não era o lugar dele pra spawnar aqui, não. Ué, ele tá spawnando, tipo, o bicho que não era pra spawnar aqui, sabe? Eu não sei, parece que, tipo, só tem bicho do Air's Magic. Aham. Tá estranho, acho que bugou. Sei lá. Será que lá em cima vai ter um boss do Air's Magic? Sei lá, pode ser. Vamos lá ver. Porque esses bichos não se mexem, então a gente pode andar, tipo, livremente por aqui. Ah, mas tem os outros. Os branquinhos que mexem. Mas o branquinho não faz boss nenhum. Ah, acho que faz isso, que não batem em nós. Fazer um ping pong. Olha lá. Eu tô matando os que tem capacete. Chapéu, mano. Chapéu, sapato, roupa usada, quem tem... Ai, tá me incomplando. Procura também... No... Como que é o nome? Não lembro o nome do que eu ia falar. O quê? Como assim? Ai, meu Deus. Eu vou falar o nome de alguma coisa, esqueci. Tá bom. Tá, vamos embora daqui, que aqui acho que não tem mais nada. Sai, bicho branco chato. Eu tô procurando o boss. Você já foi até a parte de cima? Tô subindo. Ah, uma que ela também falou, que tinha como a gente... Salvar... Nossa, achei uma bandeira. Vamos ver se consigo salvar no favorito o morceguinho. Cadê o morceguinho? Ah, tem como salvar no favorito. É mesmo, tem como salvar no favorito. Quer ver? Vamos lá, vamos lá. Cadê o morceguinho? Ué, cadê o morceguinho? Você perdeu aí quando você morreu. Eu tenho a galinha no favorito. Não sei porquê. Aqui, morceguinho. Não. Aqui, morceguinho. Pronto. Salvei no favorito, agora eu fecho isso aqui. Como que fecha? É isso? Tá, vou clicar aqui pra virar isso. Agora aqui, ó. Eu consigo virar o morce... Mas como que eu rodo? Nossa, caiu um meteoro aqui. Consegui, amor. Consegui, amor. Consegui o morceguinho favorito. Ah, depois você me ensina. Boa, obrigado aí, pessoal, que deixou nos comentários, viu? Valeu, é nóis aí. Vamos vocês, ó. S2, S2. Coraçãozinho, coraçãozinho, S2, S2. Tá, vamos ver. Eu tô subindo aqui agora o infinito e além pra ver se eu acho alguma coisa interessante. Vou subir quebrando tudo mesmo, porque eu não tô com paciência. Ah, aparentemente não tem nada não, viu? Ah, eu cheguei no topo. Que isso? O que? Derrotou o bom sucesso, invasão, deixo na xuxa. Ah, eu tô te vendo, eu vou ver esse baú. Aqui, amor. Por que esse? Ah, é um boss. Não, não é um boss não, ele é muito fraco. Não droppou nada. Ai, vou morrer. Não, amor. Eu tô aqui perto. Eu vi esse baú aqui. Pera. Tô no topo e não vejo nada, né? Ah, vai ver, não tem boss, então. É, não tem. Que triste, não? Olha! Tô com o seu chapéu. Ah, eu tenho um chapéu novo muito bacana, que você vai adorar. Ah, só que eu tô indo no modo morcego. Nossa, olha esse chapéu. Ah, do Pikachu. Você achou? Bom, Neia. Reputação de venda eu tenho, mas não tenho reputação de... pra comprar a espada. Ainda não conseguimos. Como é que faz? O quê? Ué. Não sei. O que que a gente vai fazer aqui, meu? Eu não lembro. Tá, vamos lá fazer... Onde você tá? Vamos ver o que bloco que eu tô falando por aqui. Como eu vou chegar aí? Me dá um TP, eu acho. Eu vou cair, amor. Se eu dou TP. Vamos ver se a gente acha outra ilha. Chegaram lá no olho do fio. Outra coisa. Vou andar por aqui. Peraí que escombe isso aqui também. Eu lembro que eu configurei pra aparecer uma vila muito longe da outra, né? Porque eu tava com raiva delas. E agora pra achar outra vai ser ruim. O que foi? Uma floresta nova. Que chama mágica ao floresta. Eu preciso sair daqui, tô presa. Dá TP, amor. Não, eu vou cair, vou morrer. Vira morseguinho e dá TP. Não dá, não tenho mais morseguinho. Aqui tem, amor. Você não perde, não. Como é que põe no favorito? F, D, favorito. Você aperta o que você escolhe lá do lado. O que? Aperta esse aqui, ó. Você iniciou com ele, né? Aí agora você vai apertar esse daqui, ó. No bicho que você quer no favorito. Esse aqui o quê? Esse aqui, ó. Do lado 1. É o V, né? Que faz pra ver se tem vilas novas. Aqui, ó. Em direção ao oeste. Norte. Onde fica o oeste? Norte, sul, leste, oeste. É no W. Deixa eu ver. Se tá diminuindo. Em 1.362 metros. 1.363. 1.315. Ok. Achei uma vila nova. Inativa, ativa, inativa. A gente precisa ir numa vila ativa. Que fica a 520 metros. Esses aqui são os nossos amigos? São. Olha, você viu que eles construíram aqui? Eu vi. O que é isso? Eu não sei. Só sei que eu tô indo pra uma nova ilha. Plantação. Eu acho. Só tá dizendo que é plantação. Eu trouxe mais coisa pra vender pra eles. Pra eu poder comprar mais armação. Mas o que? Armação. Ah, sim. Dá pra eu colocar mais lei. Como é que faz? Mori, 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 mori. Achei um macaco. Cadê? What? Que isso? Sai fora, ô. Sai fora, bicho. Cuide dessas coisas não, bicho. Que loucura. Que isso? A outra vila é a vila do japonês. Mori, dá também aqui, por favor. Não posso agora, Pedro. Mori, tem a bunda vermelha, Mori. Vou matar ele só assim. Eita, mori. Taca assim, não. Ele taca esse bagulho alto, mori. Ali, o cavalo verde. Ai. Eu acho que era pra dor. Vamos ver se ele morre fácil com a Luxord. Ué, não tem HP? Ih, caraca. Ele tem um monte de coisinha, Mori. Mori, você pode dar TP, pelo amor de Deus? Pega, que eu tô trambitando. Não dá TP não, porque eu quero ser esse macaquinho louco aqui. Ah, você tá matando ele? Eu tô. Descendo a caceta nele. Ai, daqui, bicho. Por favor, me dropa a bola de slime, please. Ai, cavalo do Makrutas, que não é do Makrutas. Oi, Mori. Ah, Mori, você tá trunando, né? O que você tá fazendo aqui? Olha um dragão. Dragão? Ah, essa estrela foi. Watch, olha o chão. O que que ele tá fazendo no chão? Ainda bem que eu tô voando. Olha, comida. Hum, comida. Vou matar ele pra você. Uhul. Ele taca pra cima. Uhul. Uhul. Caramba, esse bicho é forte. Nossa, olha o HP dele. Conga, la, conga. Eita, eu tô tomando uma surra. Conga, conga. Que não é uma espada pra esse arqueiro? Para de ser forte. Olha, mas cavalo do Makrutas. De osso. Ah, eu vi. Mas o outro não dropou o bola de slime. Ai. Pera, deixa eu colocar, ó. Fazer umas coisas aqui. Que bugado, né? Sai daqui, conga. Ah, essa aqui é uma dungeon. Sim. Nossa, olha a bagunça que tá virando isso. Vou morrer. O que? Ixi, eu vou morrer. Não se morra, né? Calma. Fica de cima. Fica em cima. Voa aqui que ele não dá dano. Ah, eu não. Sou homem. Sou homem. Caraca, cara. Eu tô de look sword, bicho. Morre. Caramba, dá peste. Deixa eu ver como tá o HP dele. Eu não consigo ver. Aparece aqui, ó. 160 de... De 1500. Ah, ele tá morrendo então? Tá. Tá com falta um pouquinho. Ah, eu te dei um soco. Ele tá morrendo mesmo? Tá. Cadê ele? Acho que ele morreu aqui. Tem diamante no chão? Ah, é. Acho que ele morreu. Acho que foi você que matou ele. Olha o que eu achei, Morre. Não, acho que foi você. Não, não virei ele. Eu também não. Não dá, então, pra virei ele. Pera, né? Eu achei uma outra danja aqui. Só rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Eu achei que era uma vila de macaco. Vila de macaco. Imagina, um monte de macaco. Você falou pra mim que vinha um macaco aí do nada. Você vinha uma vila aí e ia conhecer um macaco. Mundo é um Power Crystal. Rechante de Tomcraft. Fragmento de conhecimento. Ai! Nova aldeia localizada. Chofo, sei lá. Aqui é a 200... 200 metros ao norte. É japonesa também. Morre, eu vou falar pra você. Não, é a mesma. Ah, é a nossa amiga? É. O nome dela é a Quinita? Não. É outro nome. É outro? É. Achei, ó. Achou. É a mesma nem, eu acho. Não é. Tá, eu vou estudar o tempo. O nome é... Shofu. Olha, é outra mesma. Shofu. Mas é japonês também, parece. É japonês, tá escrito no chat. Ó, mas eu não queria uma japonesa. Oi! Nós somos amigos dos seus amigos. Queria outra. Hi! Mas essa aqui é bem mais bonita que a outra, né? É maior, né? Vamos ver. Nossa, que linda. Não, olha, só tem oito populantes, só. Só que é muito maior. Agora, Neia, vem aqui ver o que que eu... Ué. Vem aqui ver o que que eu peguei. Oi! É, eu achei o chapéu! Tá, mas chapéu tem um monte. Agora, vem ver o que eu peguei. Tchipá, 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 tchipá. Ih, morre. Vai crachar. Ah, morre. Ó, look block, vou abrir o look block. Vai crachar. Não vai abrir, vai crachar. Vai, vou abrir sim, vou abrir sim. Ó, você tá parado pra mim. Não vou, tô parado, não tô. Vai crachar. Bom, pessoal, então a gente vai ficar andando com o vídeo por aqui. Tem vários look block ali. A Neia vai passar mais. Ah, destravou! Destravou, não. Destravou sim. Não, destravou. Caraca, destravou. Destravou. Ué. Ih, a look block sumiu. Sumiu? Sumiu. Deixa eu abrir a outra. Bom, amor, eu tô querendo te mostrar uma espada. É, eu tô tentando ir ver aí. Vai de voar, tô parado. Eu só abri a look block. Tá bom, tomara que veio o Bob. Ah, veio o Bob, amor. O quê? Esponja. Uma? Aham. A gente tem duas já. Tá, deixa eu te mostrar uma coisa, Neia. O que eu peguei aqui, ó. Eu peguei essa espada, que ela parece ser louca. Cadê a espada? Vamos ver. Ih, pera. Deixa eu virar eu aqui. Ó! Eu seguro, eu seguro. Agilidade, agilidade. Ai! Me esmagou. O que você achou da minha espada? Cadê? Deixa eu ver. Ai, que linda. Bonita ou não, né? Bonita. Ó! Faz dufo. Você viu? Do chão? Não, Cass. Onde você tira esse negócio? O quê? Ah, eu sei o Jona. É. Tá, eu achei isso aqui também, ó. Do TomCraft. Achei isso daqui, Neia. Que isso aqui é item do Pokémon. Olha! E achei isso aqui também. E isso aqui. Harry Pet Candy. Ué? Não cabe no inventário. Achei esse estréico estranho, mas você tá vendo, né? Tô, deixa eu ver. Fragmento de conhecimento. Você quer esse nome, Neia? Ah, é pra fazer um pergaminho. Um pergaminho? Ah, é interessante. Eu achei que era uma semente. Ei, pera. Tem outra vila ali? Ou é... Assim, é a mesma ali. É a mesma? É, a gente acabou de vir dali. Não, não sei se... É a mesma. Mori, o que é isso então? O quê? Você não tá na webcam, amor. Eu tô com sono. Olha. Tem baús aqui. Olha, igual eu tô com sono, olha. Olha, fica quietinho. Não tá com cara de quem tá com sono. Não tá com cara de nada, não. Pela do fim, maneiros. Orbe. Sim. Bocos de ouro são legais. Ô, Mori. Para de sono. Achei o chefe. Vamos matar ele. Ô, chefe vaca. Eita, Mori. Me ajuda aqui, Mori. Pelo amor de Deus. Bom dia. Pega que eu vou dar TP nele você. Não, boa noite. Gente, a gente vai terminar o vídeo por aqui. Não esquece de avaliar. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no vídeo que vem. Com mais um. De onde vai? Tchau. Tchau.